E olha, o corpo de bombeiros de Itamoji retirou o corpo de uma pessoa que estava em uma mata na zona rural lá do município, mais uma pessoa ali que perdeu a vida. Olha só. Segundo o corpo de bombeiros, a operação foi uma ação conjunta com a polícia militar e civil. O corpo que estava em estado avançado de decomposição foi encontrado por um sitiante, às margens do riacho Cachoeirinha. De acordo com a polícia, o homem estaria procurando uma vaca perdida no mato quando sentiu o cheiro forte. Foram usadas técnicas de salvamento terrestre durante a retirada, pois o terreno e a chuva dificultaram a operação. O corpo foi levado para o IML e ainda não foi identificado. Gente, o corpo foi levado para o IML, como diz a Camila, ainda não foi identificado, estava em estado avançado de decomposição. Então, pensa isso, gente, em estado avançado de decomposição. Ainda não se sabe o que aconteceu, né? Agora sim que a...